Música Galera, são a primeira madrugada, certo? Tô esperando um pouquinho, julho passar aqui, meu colega de fumaça Já tá aí pro Crato, certo? Fazendo treininho lá Vai ter um seminário sobre o Falcão Eu vou tentar gravar um pouquinho a nossa ida A van, Rivalivam, certo? Vamos tentar gravar um pouquinho a nossa ida Chegada lá, um pouco do seminário O que a gente fez é lá, beleza? Até lá, sem mostrar, vocês conferem Bora! Música 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 Chegamos aqui em Barbalho agora, fumaça ali E aí fumaça Tirei Vamos treinar daqui a pouco, vamos treinar no meio dia E por sem nada, isso é o meu Falcão à noite Música 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 Galera, a gente fez o treino no meio dia Descansou um pouco ali Está para o seminário daqui a pouco, sete horas Ele passou a comer alguma coisa E a gente vai pra lá, beleza? Música 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 Galera, a gente está aqui para pegar o ônibus É sábado de manhã, ó Amanhã sendo o dia ainda, ó Certo, a gente está... Vamos pegar o ônibus para voltar para Salgueiro Foi, velho Experiência muito boa Não ia ter vindo antes Mas, velho, eu e o Fumaça e Júlia A gente fez o treino aí do Samuel Falcão Faz um treino também de meio dia ontem Outro a gente fez dois treinos Um de meio dia e outro... A noite do Seminário do Samuel Falcão, né? Que eu vou tirar as fotos aí Infelizmente eu não consegui gravar... Infelizmente eu não consegui gravar mais o Seminário Só esse quarto aí Certo, algumas fotos Mas é isso aí, porque eu tenho gostado Tchau! 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 Tchau!